O inverno já acabou, mas você sabia que pode usar as suas botas e cuturnos que você comprou nessa última estação durante o ano todo? É isso mesmo, no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas de como usar as suas botas e cuturnos durante o ano todo. É claro que o inverno é a estação mais óbvia de se usar botas e cuturnos, até porque o clima mais frio convida você a usar um calçado mais confortável e mais quentinho também, afinal de contas ninguém merece ficar desconfortável porque está com frio nos pés. Então durante o inverno nós aconselhamos você a usar botas de cano mais longo, afinal de contas esses modelos vão te deixar ainda mais confortáveis. Também em dias ainda mais frios ou em regiões onde o frio é maior, você pode usar com uma meia mais grossa, uma meia calça de fio mais grosso também, que vai te trazer ainda mais conforto. Por ser uma estação onde o clima às vezes está um pouco mais fechado, as cores de bota mais escura, mais puxado para o cinza vão muito bem. Então a nossa dica são as botas de cano longo da nossa linha Ava Gardner, que são modelos de salto bloco que vão te deixar extremamente confortável e estilosas também. Agora no outono é muito bom você estar confortável por causa do frio que ainda que faz, já faz nessa estação, mas também não é aquele frio tão intenso. Então as botas de cano mais médio, que vão ali até na metade da panturrilha ou até um pouquinho mais baixo no começo da panturrilha, são super indicadas. E nessa estação aposte em tons mais terrosos e também de verde. Um verde musgo, um verde militar vão super bem nessas estações. E também você ainda pode brincar em dias mais frios com uma calça ou uma saia, vestido mais longo, em dias mais quentes, com um look mais curtinho também. A primavera já é uma estação mais alegre, mais florida, então os coturnos da MZQ vão super bem nessa estação. E o meu destaque hoje vai para os coturnos da linha Sofia, que tem salto de 6,5 cm. É a altura perfeita para te deixar confortável, mas também manter a elegância nos seus looks. Aí sim você já pode brincar com looks mais curtinhos que vão super bem. Como é uma estação mais alegre, busque aqueles coturnos que tenham detalhes coloridos. Por exemplo, um coturno que a cor inteira seja marrom e com destaque dos vivos ou dos botões em azul. Fica muito bonito e vai ficar um look super alegre para essa estação do ano. Agora o verão, muita gente tem muito medo de usar bota no verão. Então aqui na MZQ nós temos uma linha que são de coturnos mais baixinhos. Não é um sapato e não chega a ser um coturno mais alto, é mais baixinho. Então temos modelos também com aberturas na lateral, que vão deixar o seu pé respirar mais e também te trazer mais conforto. A minha dica de hoje é os nossos coturnos da linha Manacá. Eles não tem salto nenhum e são extremamente flexíveis, tem um solado muito flexível. Esses modelos vão te deixar super confortáveis e vão te ajudar a montar looks, tanto com saias mais largas e mais frescas. Fica muito bonito, como também com shorts ou saias mais curtas. Afinal de contas, é verão e aposte na cor. Cores mais vibrantes, cores mais alegres, um laranja, um amarelo, um vermelho mais aberto, um verde mais claro fica muito bom para o verão. Então você pode usar sim botas no verão, desde que ela combine muito bem com os seus looks. E aqui na MZQ com certeza você vai encontrar um modelo assim. Nos looks de trabalho, principalmente para quem trabalha em escritório, às vezes sofre um pouco por causa do ar-condicionado, as botas vão muito bem, afinal de contas vão te trazer aquele pé quentinho que vai te ajudar com o conforto. Claro que para o trabalho, às vezes, é necessário uns tons mais sérios. Então, coturnos com salto 5, 4 centímetros e meio são muito bons, vão te ajudar mais para o batidão do dia a dia. E também cores mais escuras, como o tradicional pretinho básico, que vai super bem. E aí, por ser preto, também você pode combinar com todos os seus looks de trabalho. Agora, durante todo o ano, os coturnos da MZQ que são de couro, que são de extrema qualidade e conforto, vão te ajudar. Os coturnos em couro, às vezes, são um pouco mais caros, mas são um ótimo investimento. O couro é extremamente durável e, por serem confortáveis, vão bem o ano todo. Então, entre no nosso site e escolha o modelo que mais se encaixa para você durante o ano todo. Agora, no blog, tem uma matéria falando mais a respeito disso. E também com sugestões de looks para você usar as suas botas e os seus coturnos. Então, vai lá porque a matéria está muito legal. Se você chegou até aqui, deixa seu like aqui embaixo. E também o seu comentário do que você mais gosta de usar durante todo o ano. E também sugestões de looks para as próximas clientes que lerem também o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo. E aí